Olá! A primeira história, além de mentirosa, é uma tentativa de golpe. Olha só! É uma publicação, como vocês conseguem ver aqui no telão, que fala que você pode desbloquear o seu FGTS e sacar o dinheiro dos juros agora mesmo. Para isso, segundo esse vídeo, basta você baixar um aplicativo, informar dados pessoais e pagar uma mensalidade. Mas isso é mentira! A Caixa Econômica Federal diz que o conteúdo é fake e que os únicos canais oficiais e confiáveis sobre o FGTS são as próprias agências da Caixa, o aplicativo FGTS e os sites oficiais da Caixa do FGTS. Então, se você receber alguma mensagem sobre esse assunto, que tem algum link que não seja oficial, não clique, pois pode ser um golpe ou uma tentativa de roubar os seus dados. Além disso, vale lembrar que o FGTS só pode ser sacado em algumas situações específicas, como demissão sem justa causa, saque aniversário, aposentadoria e doenças graves. Então, não existe essa possibilidade de saque de juros, como diz essa mensagem falsa, nem o desbloqueio do FGTS a qualquer momento, sem nenhum motivo. Para ver as informações completas sobre essa história e outras reportagens também do Fator Fake, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Mudando agora de assunto, outra história que está circulando bastante é essa daqui, olha só. Ela ainda fala sobre dinheiro, que nem a história anterior, e muita gente está compartilhando essa mensagem que diz que o Supremo Tribunal Federal, o STF, quer confiscar todos os investimentos financeiros da classe média e diminuir os seus rendimentos. Como vocês podem ver, é uma mensagem super alarmista, dá a entender que o dinheiro que a gente tem no banco pode ser confiscado a qualquer momento, o que é mentira. A publicação usa um vídeo manipulado do ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele faz uma comparação hipotética entre os ganhos do FGTS e os ganhos de outros investimentos. E nesse vídeo, Barroso defende que a correção dos valores do FGTS seja, no mínimo, igual à correção da poupança. Em nenhum momento desse vídeo ele ameaça diminuir os ganhos da classe média ou confiscar investimentos. Em nota, o STF também deixou claro que a publicação é fake. Então, pra não cair nessas histórias, fica de olho na nossa página do Fato ou Fake. Até a próxima!